ONG CPMA Organização Não Governamental Centro Profissionalizante Mão Amiga Cursos únicos no Brasil e na América Latina Aprenda a consertar óticas rígidas cirúrgicas, microscópios e endoscópios flexíveis Olá a todos! Inicialmente para que possamos trabalhar com o Solid Worker, é necessário que conheçamos desenho técnico. Portanto, esta primeira vídeo-aula será a apresentação desta matéria. Eu sou o professor Alan e estaremos juntos nesta jornada. No decorrer das lições que teremos em nossos estudos, estarei enviando a todos alguns materiais de apoio técnico para que todos façam os devidos downloads. Portanto, fiquem atentos e bola pra frente! Objetivo Após estudar esta vídeo-aula, o aluno deverá estar apto a distinguir entre desenho técnico e desenho artístico. Reconhecer a necessidade de aprender desenho técnico como uma forma de comunicação. Explicar a necessidade das normas de desenho técnico. Detalhar as várias fases de um projeto genérico e o papel do desenho em cada uma delas. Enunciar as vantagens do desenho assistido por computador, em especial na sua vertente tridimensional. 1.1 Introdução O desenho é por vezes menosprezado como uma área dentro da engenharia. De fato, o desenho é uma ferramenta imprescindível para o nosso dia-a-dia. Quer sejamos engenheiros, arquitetos, jornalistas, futebolistas ou médicos. Uma nova estrutura, uma nova máquina, um novo mecanismo, uma nova peça nasce da ideia de um engenheiro, de um arquiteto ou de um técnico. Em geral sob a forma de imagens no seu pensamento, essas imagens são materializadas através de outras imagens que são os desenhos. O projeto destes sistemas passa por várias fases, em que o desenho é usado para criar, transmitir, guardar e analisar informação. A descrição com o objetivo de interpretar, analisar e, principalmente, estabelecer modos de intervenção no relacionamento dos espaços. Implica uma atitude de representação gráfica, caracterizada por uma simbologia própria e, consequentemente, uma linguagem própria. A representação gráfica e o desenho em geral satisfazem aplicações muito diversas. E estão presentes em praticamente toda a atividade humana. Constitui-se na mais antiga forma de registro e comunicação de informação. Embora tendo conhecido mais mudanças quanto ao modo de produção e de apresentação do que as mudanças tecnológicas verificadas ao longo da história. Nunca foi substituída efetivamente por nenhuma outra. O desenho deve ser considerado uma ferramenta de trabalho. Tal como o teste de fase neutro para o eletricista ou a batuta para o maestro. Sem ele, o engenheiro e o arquiteto não se exprimem completamente. Não obstante o aparecimento e desenvolvimento de outros meios de comunicação desde o surgimento da escrita até a evolução tecnológica proporciona. A representação gráfica de imagens. Ainda que de uma forma cada vez mais sofisticada, prevalece e assume lugar de destaque no âmbito do registro e da comunicação. Sobre as formas dos. Artefatos e a configuração dos espaços nos quais e com os quais vivemos. Conceito é extremamente amplo. A representação gráfica dispõe, independentemente das diferentes técnicas de produção. De diferentes linguagens. Conforme o domínio em que é utilizado e os objetivos a que se destina. Desde as artes plásticas até a processamento de imagens via satélite. Passando pela fotografia. Pelo vídeo. Pelo desenho manual ou por meios informáticos e sujeita ou não há convenções previamente estabelecidas. Como no caso do desenho técnico, que elevam ao nível de linguagem a representação gráfica. É a atitude subjacente que permite o registro de toda a simbologia gráfica. Que possibilita a comunicação. A transmissão de ideias ou conceitos é, numa primeira fase. Transmitida através de esboços mais ou se com menos elaborados. Nas fases seguintes, os desenhos ganham complexidade. A medida que as ideias vão evoluindo e tomando forma. Os desenhos podem passar para suportes informáticos com o auxílio do CAD. Computer Aided Design. Usando interfaces adequadas entre CAD, CAD, Computer Aided Engineering, e CAM, Computer Aided Manufacturing. O intervalo de tempo entre a ideia original e o produto final R. Reduz-se drasticamente. Como também se reduz o custo de desenvolvimento. Existe uma frase popular que resume muito bem a vantagem da comunicação pelo desenho. Um desenho vale mais que mil palavras a ponto. As imagens como que substituem o objeto a que se refere. E o seu impacto que ultrapassa qualquer tentativa de definição verbal ou escrita. Se, associado à sua representação, lhe for conferido o caráter dimensional e. De rigor de execuibilidade em termos da sua fabricação ou da sua construção. A imagem assume, para esse efeito, um caráter operacional. Passa a ser a lida pela representação de propriedades e características particulares, especialmente métricas. Convida-se o aluno da CPMI a um exercício muito simples. Com suas próprias palavras. Tente descrever para um amigo o objeto da figura 1.1. De modo que ele faça um desenho desse objeto descrito. No fim, compare os dois objetos. Provavelmente você concluirá que, por mais palavras que tenha usado para descrever o objeto da figura 1.1. Sua mensagem não será recebida de modo correto. No campo da engenharia. O desenho serve como uma ferramenta de trabalho. Que acompanha um novo componente de uma máquina. Por exemplo. Desde sua fase inicial de projeto. Passando pela oficina onde vai ser fabricado até a fase final de montagem desse componente na máquina. Podendo ir para além da fabricação até a fase de marketing e publicidade. Embora. Como se pode calcular. O desenho do componente não seja necessariamente. O mesmo em cada uma das fases enumeradas. Deve conter uma grande variedade de informações para a pessoa que o lê e interpreta. Além dos simples atraços no papel. De fato. Um desenho técnico é. Em geral. Acompanhado de muitas anotações e explicações. Como. Por exemplo. Dimensões. Material de que deve ser fabricado. Normas que o enquadram. Notas de montagem. Escalas. Etc. Que o complementam e sem as quais não seria possível sua fabricação. No âmbito desta videoaula e ao longo de todo o texto a utilização da expressão a representação gráfica aí. Em particular. O desenho técnico refere-se estritamente a representação gráfica capaz de descrever e analisar informação de caráter operacional e geométrico. E suas aplicações. E restringe-se ao tipo de simbologia gráfica que lhe é inerente. O desenho técnico. Como área de conhecimento nos domínios da engenharia civil. Da arquitetura. Da engenharia mecânica e do desenho industrial. Tem neste livro a sua referência nos termos mais atuais com que é tratado. Tem neste livro a sua referência nos termos mais atuais com que é facilita a definição. Tem neste livro a sua referência nos termos mais atuais com que é a marcação e lembra.